Então, gente, quer ganhar este livro, Cacofonia, escrito por minha grande amiga Tamiles Mussolini, mas ela não é parente de Benito Mussolini, tá? Para os antifascistas de plantão. Se você quiser ganhar este livro, Cacofonia, que é uma série de contos que retratam o que são, né? Esse conjunto de sons formados, Cacofonia e o posicionamento da mulher na sociedade. Basta você, se quiser, se tornar membro aqui do canal, como essa galera aqui aí está. A partir de três dias você pode concorrer a este livro. E se você quiser, eu posso autografar este livro? Sim, eu tenho um autógrafo. Eu treinei para poder entregar neste livro. No final do mês de janeiro eu farei o sorteio, tentarei gravar uma live, vou arrumar uma forma de gravar a live para que vocês possam concorrer a este livro e de volta para a nossa programação normal. Então, gente, começando aí a primeira semana do ano, efetivamente, né? Uma vez que esta semana está completa no mês de janeiro aí para começar. Bora fazer aí o react das músicas que vocês pediram. E teve uma quantidade muito grande de votações, eu agradeço muito a vocês por isso. Acho importante essa interação que a gente tem. E mais uma vez eu falo que se não está do seu agrado, não está de acordo com uma música, saiba que hoje pode não ser a música que você quer, mas amanhã pode ser a que você quer. E eu acho importante vocês entenderem isso para que não se tenha desgastes e a gente consiga aqui fazer um trabalho legal. Bora fazer o react aqui da Poetas no Topo. A primeira, a mais votada foi o Poetas no Topo 1 e 2. Como são vídeos pequenos, eu vou reagir aos dois nesse vídeo, tá? Antes que você esteja aí... Ah, Reage a Poetas no Topo 2, hein? Cara, já vou reagir. Então, basta você esperar e ter paciência. Bora fazer o react aqui da primeira, né? Poetas no Topo que tem... Macalister, BK, Menestrel, Djonga, Sun, GX, NVS, Slim e caralho, viu? Menestrel, Djonga e Sun e Macalister. Na mesma... No mesmo vídeo. É muita fodice para um vídeo só. Então, gente. Vocês vão ouvir que tem uma musiquinha de fundo aí. Ignorem. Não sei se vai aparecer aqui, mas enfim. Tu vai estar avisado. Roda a vinheta e bora reagir a estas duas partes. Ei, gente. Luciano aqui. E seguinte, bora ver de qual é que é desses poetas no Topo 1. É um vídeo de 6 minutos e 41 segundos. Eu acho que é muito pouco tempo para tanta gente boa que está cantando. Enfim, bora ver de qual é que é o que esses caras têm a dizer nesta primeira parte. A segunda estará aqui neste mesmo vídeo bem agora. Agora que eu entendi que o pineapple é um cérebro com a folhinha de maconha em cima. Olha a pancinha de cachorra-prenha dele. Eu tenho uma assim também. O reflexo vira matéria, atinge a idade da invisível grade. A porta só abre por fora, são noites de cabilha. Sobre o céu de enigmas, escondo no planeta algumas soluções. Hoje faço uso esbarro nos lábios brutos arranhados como fracos Vinícius. Cansados de só ver navios nas areias do templo, no sinal vermelho. Parabrisa, reflete como eu posso me esconder de mim mesmo. Sol mostarda, viveira, atrasa. Sexta-feira em casa, na cabeça não há marazes. Decálogo, parei de falar muito sobre mim. Sobre os vacilos que ando cometendo. A pureza decola no trânsito lento. Pensamento no Heitor escola. As coisas pedem suas cores agora. Eu não fui, não vi, dos detalhes preferi nem saber. Gastei uns minutos no bar e nem pensei em morrer. Porque viver não se pensa, ao menos não vale o esforço. Vale o que expira, o que sobra do ser. Botar na tela o sangue da carne ambulante. Ser a latência jamais operado pelos sonhos de alguém. Enjoado com o que acabei de comer. Tô aqui procurando alguém pra trançar. Descansando, mas já já volto a curir. E ainda tô duvidando alguém me alcançar. Yeah, olha na lá pra deixar meu rap imundo. Paco com a mão, lei da atração, nada de salário do professor Raimundo. Rival corre pente de esteira, derrubando os cara de pau. E gritando madeira, nada de em cima do muro. Mas vem tiro de todos os lados. Novos inimigos e antigos alinhados. Difícil sair do lugar, tipo trânsito parou. Mas passamos igual as motos no corredor. Pedir pra morte, não amular a foice. Aham, é igual esperar a ex ligar no meio da noite. Então buscamos sempre o que comemorar. Tipo a bunda dela era tão grande, dava até pra morar. Yeah, a vida é uma ladeira, me observa e subi. E quando eu tô prestes a sumir, volta a me encontrar. A minha maldição é não falar o que tu quer ouvir. Sua benção é falar o que eu quero falar. Quando eu parecer estar morto, eu vou estar mais esperto. Eu tô bebendo muito, atravessando meus desertos. Fazendo impossível parecer fácil várias vezes. Causando inveja nos deuses. Oh, despo quem tem, te batu, tem quem. No clima quente, te esfria quente. Tá pra nascer, quem vai me parar? Aborta, cês queira a vida de clipe, mas eu sou o diretor corta. Eu escrevo e o santo desce. Permita-me que a pressa seja breve. Com uma seca, seca, pê-se, solo, fete do fértil. Engerar mentira, me tira dessa terra. Ela me suga igual vampira. Por quanto tempo eu protelei com meu encaixe certo? Pra encaixar no lego, cada palavra de nujo. Dessa cara de sonso, eu revelei cada mistério. E se eu te fiz chorar, me perdoar, eu te compro um estúdio novo. É por mim, é por nós que eu ando vomitando ouro. Cada palavra falada, não volto, só vira o jogo. É poetas no topo, dois capé só soco. Respirando fundo e pouco, vai retrucar porque sabe que é. Né? Pros maloca fraco, a vida tá pautada nisso. O taro que te traga e traz mulher. Né? Fez o que queria, agora faz o mais difícil. Ligar pra mim, de um céu qualquer. É? Algema que te fode, é o que tu tem no coração. E se sentir saudade, dá um rolé. É que agora a prioridade é redescobrir minha função. Ditados, a referência, virei referência. Até que meus ídolos me fazem referência. Nós somos rimas adultas, sua adolescência. Sou pesadelo, então mijo na cama, tipo incontinência. Eu notei, depois do destaque, fui odiado. Ainda que escrevo clássicos, tipo Jorge Amado. O topo da cadeia alimentar. Então vou comer todos eles de porrada. As mina que quiser me dar. Malandrão, eu não. É que vocês são bobo. Ela quer guerra, não terá. Se ela quer trans, eu quero em dobro. Opinião é igual cu. E vocês dão demais, o meu ditado é diferente. Aí se fala, que se faz. Minhas rimas, produtos caros, eles outlet. Bebemos água da fonte, eles água do toalete. Ser ou não ser, pergunte a Hamlet. Ela nem te olha no olho e no Tinder da Met. É, não se trata de opção. Nós somos a margem da margem. É, ah. BK, John, vem esses mostrão. Invejosos vão dizer que é montagem. Nossa senhora. Abra um alas pro príncipe. O rei é o César MC. BK falou, só pode falar merda. Na música merda, nem queria, já falei. São tantas perdas, tudo que avacalhei. Que merda, BK, seu merda. Tu planejou essa merda? É igual criança, agora eu vou falar mais merda. Já se sentiu na merda? E o que se sente, ultimamente? Quem prometeu tá aqui pra sempre. Que merda, reclame com BK. Talvez você ame ou entenda. Talvez queira brincar, merda. Eu precisava falar umas merda. Mesmo com voz nasalada. Pra ter verso analisado por não sei o que. Eu vou falar umas merda. Escute essa merda. Pra que fazer mais clássicos? Merda, paga caixinha. O final pode não ser uma merda. Então cá pedir. Mas na maioria dá merda. Então sapatinho. Tu vai achar uma merda, né? Mundo ingrato. Sozinho só penso merda. Sorri retrato. Sete. Fata. Fata. Nectar. Profeta. Licitações em pizza. Prédios igual torre de pizza. RJ, olha onde pisa. Juntei minhas armas, fiz minha pesquisa. Cês acham que venceram. Mas tão igual o Frieza. Tofim igual o Mr. Freeze. O Acerva no Freezer. Chapa do dia é seu leito. Profeta, The Violator. Tocando terror. Na rota dos ratos. No reino dos rotos. Onde o trono é o esgoto. Me mantém intacto de fato. Sem me abalar. Mas se tentar me atacar. É balalá. Balalá, lalá, lalá. Fala. Sigo propagando símbolos. Profeta. Sigo derrubando ídolos. É o Nectar. Sigo propagando símbolos. Pirâmide. Sigo derrubando ídolos. BK. Sigo propagando símbolos. Jonga. Sigo derrubando ídolos. Chante. Sigo propagando símbolos. Macante. Sigo derrubando ídolos. Lua e destrel. Fade out maravilhoso. Seu lindo. Torna a música mais bonita. Gente. Vai ser um react de duas partes. Então bora falar desse aqui. Porque tem muita coisa a ser dita. Achei interessante. Pelo menos assim. Quando começou na parte do Macalister. Eu vi que os caras ali. Eles meio que pegaram uma coisa assim. Um papo bem existencial. Pelo menos na parte dele ali. Você está andando. A vida perde a cor. Coisas. Você perde divisão. E nem sempre você se sente integrado no mundo. É muito doido você ver um cara que pensa isso. Apesar de que as rimas dele. Teve muitas rimas. Mas. Achei interessante ele falar dessa forma. Ele falar as coisas como ele falou. Porque. É difícil você ver. Uma coisa dessas. Ouvir uma música nesse estilo. Falando dessa questão existencial. Que é uma coisa que. Pelo menos nesse século XXI. Tem sido bem latente nas pessoas. A questão do existencial. Eu sou. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. As pessoas elas pensam muito isso. Mas só que nem sempre. O que elas querem. Podem. E conseguem. É aquilo que elas realmente precisam. E se tornam frustradas. Uma vez que elas não. Tem aquilo que elas precisam. Tem aquilo que elas acham que precisam. E assim. A parte do santo. Achei engraçado. Que ele falou merda. 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 O tempo todo. Eu não sei o contexto. A qual ele falou isso. Mas é muito doido. Porque ele falou assim. Não pode falar merda na música. E o cara vai lá. E faz exatamente isso. E eu acho isso genial. Cara. Eu pago o pau aqui. Eu pago muito o ovo dele. Do Cesar MC. Do Daz. Djonga. Até do Nocivo Shomon também. Que é a música dele. Que eu ouvi. A Jack. Achei ela bem. 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 Pesada. Mas no bom sentido. Eu acho que assim. A melhor forma de você protestar. Contra alguma censura. Que é feita na sua música. É como o santo fez. Pega uma música. E faz. Fala merda. 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 Eu até recomendo a vocês um filme. Chamado. Straight Outta Comptown. É um filme que tem o. O filho do Ice Cube. Oshia Jackson. Ele interpreta o Ice Cube. Ou seja. Ele interpreta o pai dele. E é. A galera. Do. Acho que do NWA. Que é o AZA. Dr. Dre. Ice Cube. Aparece o Tupac. No filme. Que é o que? Eles estavam sofrendo repressão da polícia. Que atacava pessoas negras. Que que eles fizeram? Fizeram aquela música. Fuck the Police. E tanto que assim. No filme. Ela é bem retratada. Porque tem uma hora lá. Que a polícia fala. Olha. Vocês não podem cantar essa música. Aí o Ice Cube. Vai lá. Ó. Gente. Falar que a gente não podia. E tal. Não sei o que. Ele vai e começa a cantar. E aí os policiais já ficam doidos. O pessoal também fica doido. É assim. Não é ser subversivo. Mas é ser criativo. Na hora de protestar. Não é ofendendo. Que você vai poder mostrar o seu ponto de vista. Não é atacando. E desrespeitando. Mas é fazendo algo. Que não é aquilo que querem que você faça. Porque ele ofendeu alguém. Não. Ele só falou merda, merda, merda várias vezes. Gente. Falar merda. É tão bom. Você tem um albergueiro. E fala. Que merda. Hein. Todo dia uma merda. Ah. Vá merda. Porra. Vá. Merda. Então. Qual que é o problema que você fala merda? E é muito doido o cara também. Quando entrou o outro rapaz. Desculpa. Esqueci. Esqueci o nome do segundo. Acho que é o BK. Isso. BK. Ele falando também a questão de estar sem rumo. De não ter o que fazer. E ter pra onde ir. Ele até falou. Enjoado da comida. Caçando alguém pra transar. É tipo assim. Essa primeira parte. Essa primeira fala dele. Ela representa algo que eu acho interessante. Que é o que? Mesmo você não estando bem. Você precisa ir além. Mesmo você não querendo fazer aquilo que você quer fazer. Você não. Precisa de alguém pra transar. Que porra. Você já tentou transar de barriga cheia? Você já tentou? Cara. O coração dispara. Você sente um enjoo. Porque isso não é pra ser. Aí assim. É uma coisa que porra. Acabou de comer. Descansa. Dá um tempo. Ou então vai devagar. Se você for lá. Meter com vontade. Cara. Você vai gozar com a cabeça de baixo pra de cima. E é doido. Isso. Porque assim. Te faz pensar em uma série de coisas. Por que o cara precisa fazer isso? Porque ele precisa se garantir. Porque aquilo ele vai aliviar a noite dele. Aquilo ele vai fazer com que ele se sinta melhor. Ou porque ele simplesmente. Não quer terminar a noite sozinho. São coisas a se pensar. Os outros gente. Eu fiquei muito focado em algumas mensagens que foram ditas. Até de uma cálice no começo. Uma questão até existencial. E eu acho ela interessante. Até porque. Os outros complementaram. O Jonga falando. Opinião igual o Ku. Tem gente que anda dando demais. Realmente. Isso eu tenho que concordar. Porque tem gente que está dando muita opinião. Mas não está sabendo ouvir opiniões a respeito dela própria. É muito legal você ver que assim. Os caras fizeram toda uma crítica. Toda uma análise. Toda uma poesia. Em cima de questões que. Muitas vezes as pessoas não querem pensar a respeito. Ou não querem que você ponha em prática. E eles vão lá. E fazem algo. Eu não diria subversivo. Mas. Afrontoso. Eu acho que assim. Se você quiser entrar nos enlatados da mídia. E abaixar a cabeça quando te mandarem abaixar. Cara. Você só vai se ferrar nessa história toda. Porque uma hora ou outra você vai ser esquecido. E vai ficar infeliz. Porque você não está gravando o que você quer. E fazer o que você quer. É diferente daquilo que querem que você faça. Poucos são aqueles que podem fazer o que eles querem. E atender. Aos grandes patrones contratadores. Enfim gente. Se eu deixei passar alguma coisa. Por favor. Deixe aí nos comentários. Luciano. Teve tal parte de Cicicin. Que você não percebeu. Acho que seria interessante. E bora aqui gente. Ver. Essa segunda parte. Que tem aqui. Orochi. FBC. Freud. Sain. Ou Sain. Dukon. Coruja BC1. E Baco Exu do Blues. Cara. Esse Poetas do Topo. Chama uma galera. De que chamar. Não é Poetas do Topo. Não é cantores de elite. Pô. A pessoa está ouvindo Rihanna. Ainda cantando junto. Meu Senhor Jesus. Não. Nada contra né. Como libertário. As pessoas tem o direito de ouvir o que elas quiserem. Bom. Bora ver de qual é que é dessa segunda parte. É um vídeo que vai ficar cumprido. Mas gente. Se você tem pressa para fazer as coisas na sua vida. Não reclame de ter ejaculação precoce. Eu não tenho pressa. Então. Bora ver de qual é que é dessa segunda parte. Bem. Agora. Poderia ter gravado dois vídeos. Nós estamos avançando. Hum. Yeah. Vai estar no topo. Vem. Yo. Pega tua ambição e usa a favor da sua vida. Pega meu conselho de valor ao seu trabalho irmão. Pega tua visão. Teu copo. Teu beck. Tua mina. Pega sua hipocrisia e vai pra casa do caralho. Na gangue domina o Rio. Pensa que eu sou menino. Moleque bom garino. Se não tem canque pro mix relaxa que nóis manda um salve pro primo. Ricardo é sigurrindo. Esse é menor fudido que pensa que é bandido. E fica trancado no quarto fumando pensando que o trabalho tá fluindo. Ele é foda. O sucesso do mano da cidade te incomoda. Concordo com o espinardi. A moda é criticar a moda. Saudade quando tudo era só freestyle na roda. E geral era só mais um. Fumando besteira e falando essa erva. Merda. Saudade o vento leva. Tu só vai falar que domina essa porra quando tu parar de gozar com meu pau. Seguindo o calmo e tranquilão. Eu sei fazer o som do momento e faço do momento o som. Então sossega o facho. Não sabe, não fala. Acabaço, Orochi e São Gonçalo. Que te mata agora e assina em baixo de fé. Caramba. Original G. Informações caras. Tipo enciclopédia baça. Formações caras. Pique atletas do Barça. Icaro me emprestou asas. Caderno embaixo do travesseiro. Eu nunca tive sonhos tão reais. Terremotos na China. Terror monstro das rimas. Catrina as linhas vão te tirar do chão. KKK não são potássios. Nos deram trabalho. Voltamos com S cifrados. Paco na mão. Falam de negócios. Já que são eles o produto a ser negociado. Estão na promoção. Som de elevador. Não de elevação. Versos. Originalidade. Eles só versam. Freud você é foda cara. Queria uma foto nossa. Te acompanho das batalhas. Sua levada é venenosa. Pseudo social é um clássico. Então vamos gravar um feat. Vai lá em casa pra um churrasco. Tem PC pra você faz beat. Fala sério eu amo rap. Tweet extinto são skr. Sua camisa tem seu louco. Como pode é muito estilo. Sério eu também curto óbvio. Tipo eu também vejo espírito. Pseudo sem fronteira óbvio. Tipo de infinito eu não li. Eu não assisti. Nego eu vivo o nego drama. Minha mãe fez bruxaria. Tipo toda mãe solteira. Mas veja bem se eu não rimasse. Onde eu estaria? Aposta em mim. Pensa no prêmio assim que nem na loteria. 50 tons de marrom. 150 sons de amor. Sobre a mesma mulher só muda o sabor. Do batom e do calor. Galho e muito, muito playboy. Meu filho nem vai ter avô. Não entende a letra. Genius nem usa caneta. Jazz o som semi-analfabeto. Eu não li, eu não vi. Eu sou. Roupas e joias funcionam como sistema de cota. Agora os negros tem bolos de notas. E drogas e armas. Por isso falo em metáforas. E não tem mais filosofia na escola. Uh. Bloco 7. É verdade que cê não quer ouvir. Mas fica meca. Os moleque vem pra se divertir. Fala nisso. Trai mais duas dessa aí. Estilo Jack Chan. Drunk Master. Que ele nem me cis. Tão paga pra assistir. Meu mano. Eu fiz valendo o ingresso. Vim os cara se iludindo. Eu fiz o inverso. Vim os amigo partir. Escrevi uns versos. Tu me vê sorrir, mano. É bem mais do que sucesso. Eu desconheço o perigo. Preferido das cachorras. Amo a vida que eu vivo. Mas não entende. Mate ou morro. Profissão, perigo. As contas, bate o banco cobra. Não tá envolvido. Vira massa de manobra. Não me contendo com a sobra chapa. Cê tá ligado? Tô sempre pela glória. Como meu soldado. Vendo como o mundo roda. 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 Mas eu não ganho nada. Se eu ficar parado. Porque dias passam, meses passam. Anos passam rápido. Escoras são severas. Vacírio sempre trágimos. Jogo é velho. No mundo real é mágico. E aí? Saem com dente de ouro. No esquema tático. Eu faço parecer fácil. Faço só muito tempo. Churrasquinho na pedra. Eles juram que tão me vendo. Se argumento é frágil. Palavras vão com vento. Terror nenhum. Meu chapa. Tô vivendo o momento. Fala. 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 2, 2, 7, 9, 0. Rio de Janeiro, neguinho. E se for pro jogo virar. Que o jogo vire easy. Vou pra fazer som. Pra chapar. Meu som que fez Alice. Viajar naquela onda pura. E fugir da mesmice. Acreditar que existe cura. Pra minha maluquice. Eu não me contigo. Eu li só merda. E tanta babaquice. Pros pela. Depois dessa pedra. Pô. Reste em pieces. E se essa bomba explodir. Antes do apocalipse. Só me der tempo. Pra encontrar. Ele beijá-la no eclipse. Me veio o convite. Pra colar. Eu colei com o time. Já disse. Não é pra idolatrar. Mas nunca subestime. Licença pra poder cantar. Tudo que eu quero cantar. 11 anos pra somar. E eu tô firme. Poesia, jataria, freguesia. Noites frias. Quem diria que hoje em dia escutaria o meu som? Lutei pela família. Mãe, Luzia, pelos cria. Que fizeram a correria. Sem pensar só em cifrão. Já faz um tempo. Eu também sei quem tava lá. O foco é o topo. Mas de ninguém vou falar. Sempre fui louco. Sempre quis acreditar. Num sonho que além de estranho. Tem o tamanho do mar. Antigamente era diferente. Atualmente dizem que a droga é mulher. Mais caro mais é que se foda. Já que tô fazendo bodas. E não é com minha esposa. É com minha fé. Luz. Fechei meu clube. Abri minha mente. É quente. Sumi dois anos pra voltar. No mínimo cinco a frente. Com um alvo foda. Criando hype pra mim lançar. Mata fake. Grita trágico. Com a ironia do senhor. Alma respira jazz igual o flow do hakin. Cês são secos igual cantareira na gestão do alquimim. Apenas dólares da rima sem maldade. São contra o povo. Mas ganham porque tem publicidade. São novos tempos. Eles perderam o time. A vida é corda bamba. Tô brincando de slackline. Demolidor. Homem sem medo. Saí do barco e andei sobre as águas. Me chamem de Pedro. Sem explicação pra física. Enlouqueci Isaac Newton. Tomei de assalto. Me chamem de Harry Newton. Quem sabe quem foi Harry Newton? Me diz. Se não sabe. Estude igual fazia. Eu vi Fábio Luiz. Fique Mareche o projeto livrar. Eu quero livrar a cena. De cair, quebrar e só ficar os caco. Então colhei no show de MCs limitado. Esperei eles cantarem. Arremessei livros no palco. Ano dos líricos. Em vida entregamos o rosa. Esculpe a Miri. Ouça a Drica Barbosa. Camão e abra as cópia pra mente. E com Bolt na corrida. Somos Van Goghs e venderemos quadro em vida. Meme se favorito. Não entope a Napa. Seu meme se favorito. Com rima eu risquei do mapa. Essa cypher é tornada uma Yansan. Que mandou o sopro. Hashtag leva o nível melhor. Fritos no touro. Eu já me aventurei com a morte como o Billy Mendes. Vocês ligam a cobra pra Deus e reclamam que ele não atende. O público quer que eu faça o som que vende. Só pra me chamar de vendido. 2017 é o ano olheiro e negócios tão fudido. Só falam de banca. Meus Biba te roubar um banco. Rappetava tipo Michael Jackson, doente branco. Mas não deixamos, nós o curamos. Esses moleque querem ser reis só pra cagar no trono. Eu tô sem tempo, me perdoa, Cronos. Pra se fuder, para lá. Mas vocês já se fudeu. Eu tenho fé no seu verso, eu comunico e criei em Deus. Minha existência é heresia. Espírito sante. Morri e voltei no terceiro dia. Malco, Afro, Samurai, X. MCs correm de mim. Run, DMC, Run, DMC. Querem patrocínio, eu dar seu prêmio, eu dar Skol. Querem ser Giscão, mas vocês só são um Gol. Somos reencarnação de deuses, não temos capeta. Vocês têm dinheiro, eu tenho letra. Roubo dinheiro de MC para dar pra mães pretas. Pra dar pra preta, pra dar pra preta. Roupo dinheiro de MC para dar pra mães pretas. Pra dar pra preta, pra dar pra preta. Poetas no topo do 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 topo doido acabando ela aí 13 segundos antes porque já tinha dado fade out a primeira parte os caras falam uma questão existencial aqui e os caras falam da questão de ser foda brincadeira o Orochi e o Coruja BC1 pra mim foram mais sensacionais o Orochi pela questão do que ele cantou de ver uma galerinha aí querendo aparecer na cena mas talvez não se garanta na rima é interessante porque é o que eu falei antes a pessoa não tem uma boa música ela tem um bom patrocinador ela tem um bom padrinho ela tem um bom empresário e aí quem tá fazendo a arte é o empresário não é a pessoa que é muito fácil você querer se fechar no seu quarto ligar o seu né como é que o nome é Macbook né aqueles computadores caros da Apple e falar de problemas que não o assolam quando na verdade você tá falando de um monte de coisas que não são da sua vida isso é uma coisa se pensar porque tem uma galerinha aí bem grande no Brasil que acha que tá defendendo o pobre ou oprimido não sei o que mas a pessoa não passa por nada disso que fala que pensa em uma coisa mas na hora que mexe no bolso dela ela muda de discurso e aí cara teve até a do Freud que eu achei doida porque ele contou ali uma coisa que acontece com ele né situações que ele passa na vida dele que agora todo mundo quer ele por perto todo mundo quer estar com ele todo mundo quer gravar com ele eu duvido que no começo alguém estendeu a mão dessa forma mas agora todo mundo quer estar perto dele todo mundo quer continuar estando perto dele porque é aquela coisa né agora ele é famoso ele grava músicas ele consegue o espaço dele e isso pra quem quer ganhar um espaço faz toda a diferença fica mais fácil da pessoa aparecer o Coruja BC1 o cara quantas referências que ele usou na música usando referências sensacionais e colocando uma música foda uma vez que o cara usa rimas fazendo referências isso cara eu achei sensacional até falando naquela parte né fazer tipo Van Gogh mas vender quadro em vida que é você vender a arte e estar vivo o bastante pra você poder usufruir disso que é muito bom você fazer a arte é mas ter o reconhecimento em vida é melhor né pra você poder gozar de algo que a vida tem a lhe oferecer e o Bako Exu do Blues cara criticou de uma forma bem legal a questão de pessoas que acham que estão na cena acham que cantam acham que fazem rima quando na verdade elas não fazem ou fazem algo que assim não é o que poderia estar no topo é só algo que poderia estar ali em qualquer lugar mas não no topo e está no topo indevidamente mas está não no topo das pessoas que entendem um princípio de um determinado ritmo musical mas só que infelizmente tem a questão financeira de pessoas que compram o espaço e não o conquistam já vem gente aqui falar que meritocracia não existe gente meritocracia não existe esforço você pode correr atrás dos seus objetivos parar de chorar parar de reclamar e buscar o seu espaço e fazer com que as coisas possam ser diferentes porque ficar reclamando só vai te fazer ser chato e gente chata ninguém gosta beleza? então é isso gente esse vídeo ficou cumprido pra caralho eu sei que ficou mas vocês desculpem aí afinal de contas foram dois vídeos que ficaram na votação achei por bem trazer os dois num vídeo só pra não ficar tão trabalhoso estou tendo problemas seríssimos com a internet nesse tempo de chuva espero que vocês entendam e é isso nos vemos nos próximos vídeos fiquem com Deus que Deus abençoe até a próxima tchau gente fui